Até o dia 31 de dezembro deste ano, os municípios devem assumir os ativos de iluminação pública. Essa medida independe do tamanho populacional do município. Todos terão de cumprir a resolução da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas muitos gestores ainda têm dúvidas sobre como devem assumir essa transferência. Por isso, a TVCNM conversa com a técnica do jurídico para esclarecer detalhes sobre a normativa. Como vai ser essa transferência e como os municípios podem se preparar para assumir essa responsabilidade? É importante destacar que o prazo inicial da ANEL para que os municípios se tornem proprietários dos ativos de iluminação pública era setembro de 2012. Durante esse período, tivemos duas prorrogações, que foi uma conquista do movimento municipalista. A ANEL já anunciou que este é o último prazo. A partir de janeiro de 2015, todos os municípios se tornam responsáveis pela troca de todos os materiais destinados à iluminação pública, como, por exemplo, troca de luminárias e reatores. Ao receber os ativos de iluminação pública, os municípios devem verificar se os ativos estão em boas condições de uso, solicitar a distribuidora de energia elétrica, um cadastro referente à localidade de todos os pontos de iluminação pública, ao tipo de lâmpada, todas as informações referentes ao sistema de iluminação pública do município. Esta resolução vai impactar em somente sete estados. Atualmente, os demais estados da federação já são responsáveis pela manutenção dos ativos de iluminação pública. É importante verificar também se do valor que é arrecadado com a CIP pela distribuidora não está havendo nenhum desconto. A distribuidora deve repassar o valor integralmente ao município, sem realizar desconto referente a dívidas ou ao consumo de iluminação pública do município. O município pode decidir como será feita essa manutenção dos ativos de iluminação pública. Se ele vai celebrar um contrato com a distribuidora, que atualmente presta esse serviço, se o serviço será prestado por equipe própria do município, se será realizada uma licitação para escolher uma empresa especializada na manutenção desses ativos de iluminação pública ou ainda pode ser feito um consórcio com outros municípios da região.